Fala galera, bem vindos ao canal MC Ricardo BR Eu sou o Paulo Ricardo E agora vou estar mostrando aqui pra vocês Como utilizar o comando de voz No TV Box MXQ Pro 4K 5G É legal que você pode estar usando pra fazer alguma pesquisa Tá abrindo ali algum aplicativo Ou então tá procurando por algum app em especifico Utilizando a sua voz Então, bora lá? Então galera, nós vamos pegar aqui o controle remoto Lembrando que o controle remoto tem que ter essa função de comando de voz Eu vou clicar aqui no microfone Quando eu clicar no microfone Eu vou estar falando aqui com a minha voz perto do controle Quando aparecer a barrinha aqui embaixo Do comando de voz Eu vou clicar aqui Qual a previsão do tempo em Arapiraca hoje? Em Arapiraca hoje Vai estar parcialmente nublado Com previsão de máxima de 34 e mínima de 22 Faz 30 graus e céu parcialmente nublado agora Olha aqui galera Como vocês viram é muito fácil de estar utilizando aqui o comando de voz No TV Box MXQ Pro 4K 5G E você ainda pode estar utilizando pra abrir um aplicativo Por exemplo, abra o YouTube Aí ele vai estar abrindo Ou então lá no YouTube você pesquisa No caso por algum filme Alguma coisa que você queira assistir Coloque filme e tal Que também vai estar funcionando Então se vocês gostaram dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu!